Música Atracando com o meu iade Guaracuate Atracando com o meu iade Guaracuate Sol, chuva, ventaria Sol, alegria As meninas dançando no salão Desenrola, não enrola, não fique de bom bolagem Guaracuate Desenrola, não enrola, não fique de bom bolagem Guaracuate Sumi, fugi, virei mariagem Guaracuate Sumi, fugi, virei mariagem Atracando com o meu iade Guaracuate Guaracuate Atracando com o meu iade Guaracuate Sol, chuva, ventaria Sol, alegria As meninas dançando no salão Eu tô de olho, tô ligado Eu sou negão Eu quando puxo na nevada Mas ele é meu refrião Desenrola, não enrola, não fique de bom bolagem Guaracuate Desenrola, não enrola, não fique de bom bolagem Guaracuate Ou, vamos nessa, vamos na Guaracuate